Na esplanada dos ministérios, milhares de pessoas acompanharam a posse do segundo mandato de Dilma Rousseff. Acompanhe agora a reportagem de João Pedro Neto. Desde cedo, a capital federal estava pronta e recebeu gente que veio de longe para ver de perto a posse da presidenta Dilma Rousseff. A gente viajou quase 40 horas, praticamente não dormiu. Vemos no Rio de Janeiro, rompemos o Réveillon, a passagem de ano na estrada. A gente veio com uma viagem de pelo menos 19 horas, bastante cansativa. A Dilma sempre foi minha esperança e ela está aí mostrando a que veio. Uma celebração que acontece a cada quatro anos e reafirma a democracia brasileira. Quem conhece um pouco da história, como que era antes, eu acho que não pode deixar de valorizar esse momento. Cerca de 30 mil pessoas acompanharam a cerimônia em Brasília. 4 mil agentes das Forças Armadas, Polícias Federal, Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Agentes de Trânsito fizeram a segurança durante todo o evento. Dilma Rousseff deixou o Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, às 2h40 da tarde. O trajeto de cerca de 6 quilômetros até a Catedral Metropolitana de Brasília foi feito em carro fechado. O tempo ajudou e a presidenta Dilma Rousseff fez o desfile em carro aberto no Rolls Royce Presidencial, acompanhada dos Dragões da Independência. Um percurso de cerca de 1 quilômetro entre a Catedral Metropolitana e o Congresso Nacional, onde a presidenta toma posse para o segundo mandato. O Rolls Royce Presidencial é um dos símbolos da posse e foi usado pela primeira vez por Getúlio Vargas na década de 50. Acompanhada da filha, a presidenta foi celebrada pelo público. O vice-presidente Michel Temer seguiu em outro carro logo atrás. Dilma Rousseff foi recebida pelos presidentes da Câmara e do Senado na rampa do Congresso Nacional, para depois assinar o termo de posse. Já em seu segundo mandato, Dilma Rousseff passou em revista às tropas, seguida por uma salva de 21 tiros de canhão. A concretização do governo de quatro anos, de tudo que ela fez em quatro anos, e promessa para mais quatro anos, para melhoria na educação, melhoria na saúde, é um discurso coerente, um discurso socialista, um discurso para o povo, de governo para o povo.